Olá, seja bem-vindo! Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Vamos para as principais lives deste sábado 25 do 7. Começando a primeira live do dia, às 14h com água fresca. Também tem a live Edson e Hudson no YouTube, que dará início às 14h às 18h. E a super live com Belmarx e Safadão, às 19h. Também tem uma super live com Jorge e Matheus, às 17h, com 3 premiações. No primeiro prêmio, R$ 5.000. No segundo prêmio, R$ 5.000. E no terceiro prêmio, você vai concorrer a um carro zero quilômetro. Você também vai curtir a live Aldemar e o Coelho, às 18h. E a live Maria Rita, às 19h. Também tem a live Brasa, às 20h. E a live Sorriso Maroto, às 20h. E a live Gabriel Gava, às 20h. E a live Matheus e Cauã, às 20h. A live Bruno e Marrone, às 21h e meia. Você vai concorrer a dois carros. Essas são todas as lives de hoje, sábado. Então, se gostou ou faltou alguma, já deixe aí no comentário. Se inscreva-se, deixe o like. E até a próxima! E até a próxima!